Já não tenho a verdade pra dizer Tenho um pouco mais de saudade pra fazer Que se a dor é de saudade Minha saudade é de amar Minha saudade é de amar Minha saudade é de amar Devagar, esquece o tempo e pula de fora Devagar, esquece a rima que vou parar Escute o que vou me dizer Um minuto de sua atenção Com minha dor não se brinca Já disse que não Com minha dor não se brinca Já disse que não Devagar, devagar acabou Que o santo é barco Que a dor do Senhor Já não tenho a verdade pra dizer Tenho um pouco mais saudade pra fazer Que se a dor é de saudade Que a dor é de saudade Que a dor é de saudade Que a dor é de saudade Quem eu venha vou cuidar de Quem eu venha vou cuidar de A raiz se me deem lá de bar Que a dor é de saudade 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 Obrigado.